Oi irmãos, tudo bom? Aqui é o Boas, violoncelista e professor de violoncelo. E hoje teremos a sequência dos hinos. 2, 7, 8, 2, 0, 4, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 4, 6, 4, 4, 1, 1, 3, 5, 5, 7, 6 e 4, 5, 4. Espero que você goste, é o hino que vai ser tocado em sequência. Deus abençoe, deixe seu like e inscreva-se no canal. E os hinos serão tocados de forma variada. Uns começando pelo baixo, voz por voz, invertendo as vozes e várias surpresas também. E isso ajuda também para quem quer acompanhar junto, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe, deixe seu like e inscreva-se no canal. E aí Amém. 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 Amém.